A Princesa Isabel e as Ciências Em sua educação, a Princesa Isabel do Brasil, Dona Isabel, filha de Dom Pedro II, aprendeu o latim, italiano, francês, inglês e alemão, a lei de química, física, economia, política, astronomia, matemática, geologia, botânica, retônica, ciências naturais, geografia e história. Dona Isabel tinha um interesse especial pela botânica e química, quando criança tinha um pequeno gabinete de ciências em seu quarto no Palácio de São Cristóvão, educada pelo botânico Francisco Freire Alemão. Mantinha reações cordiais com um dos mais importantes botânicos brasileiros da época, o mineiro João Barbosa Rodrigues.